Frei Gabriel Dias Alves esteve na rede Selenauta de Comunicação nesta terça-feira para falar sobre o sentido da quaresma para a comunidade católica e a quarta-feira de cinzas e toda a preparação. A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma no calendário cristão. Só para a gente entender que as coisas têm uma sequência. Então a Semana Santa é a semana das semanas dentro da nossa caminhada de fé, é a semana mais importante, onde no Trí do Pascal a gente celebra o mistério mais profundo da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse mistério é tão profundo e ele precisa ser vivido nessa profundidade, por isso a gente faz um período de preparação para vivenciar esse mistério. Então iniciando na quarta-feira de cinzas até a tarde da quinta-feira santa, mais ou menos aí 40 dias de preparação, de interiorização, da gente abrir espaço na nossa vida e no nosso coração para que esse mistério possa ser bem celebrado. Frey informou sobre os horários das celebrações da quarta-feira. Na matriz de modo especial nós vamos ter celebração às 8 horas, às 15, às 18 e às 19h30. Todas elas então com a possibilidade da imposição das cinzas, esse gesto penitencial tão profundo e tão antigo na nossa caminhada. Frey Gabriel também explicou que as cinzas simbolizam uma passagem bíblica. Uma das características desse período é a busca da conversão, a mudança de vida, por isso as cinzas que são colocadas sobre a nossa cabeça, ela tem sempre esse caráter da conversão. Então a lembrança de que nós somos pó e ao pó voltaremos. Somos frágeis, a nossa vida é finita. E o que nós fazemos então com essa vida que é finita? A gente precisa cada vez mais caminhar de acordo com a vontade de Deus.